Você sabe como o MEI se aposenta por tempo de contribuição? Não sabe? Vem comigo que eu te conto. Para quem não me conhece, meu nome é Beatriz Salles, eu sou advogada especialista em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. Antes de mais nada, eu já peço para que vocês curtam esse vídeo e se inscrevam no meu canal para receber mais dicas. Vamos lá. Primeiramente, vamos entendermos como que funciona a contribuição no MEI do microempreendedor individual. Se você é microempreendedor individual, fez a sua inscrição, tem o CNPJ, tem tudo certinho, certamente você contribui para a Previdência Social por meio do DAS. Beatriz, então no DAS já está incluído a minha contribuição previdenciária? Sim, já está incluído. Além disso, no DAS também está incluído dois tributos, tá bom? Além da contribuição previdenciária. Mas qual porcentagem vai a Previdência Social? Qual porcentagem desse valor? Bom, vai como contribuição previdenciária 5%, é como se você estivesse contribuindo ali como baixa renda, tá? De 5%. Então, isso já significa que quando você se aposentar, você só vai ter direito a um salário mínimo, tá? Somente a um salário mínimo quando você for se aposentar aí por idade, tá? Mas, Beatriz, o MEI tem direito ao salário maternidade? Tem direito ao auxílio doença? Tem direito à previdência por morte? Sim, gente. Sim, tem direito, tá bom? No entanto, ocorre uma diferenciação aí quando o MEI quer se aposentar por tempo de contribuição. Por que quando ele quer se aposentar por idade? Funciona da seguinte maneira. Ele tem que ter contribuído por 15 anos ou ter 180 contribuições e ter minimamente aí para homem 65 anos e para mulher 62 anos. Mas, quando ocorre, quando o MEI quer se aposentar por tempo de contribuição, não ocorre dessa maneira. É diferente. Nesse caso, tá? Caso seja um advogado que esteja assistindo o meu vídeo ou caso você seja leigo, você tem que contribuir ou instruir que o seu cliente contribua com 15%, na verdade, com mais 15% de contribuição, tá bom? Aí, desta forma, o MEI, o microempreendedor individual, vai conseguir, sim, se aposentar por tempo de contribuição. Então, você simplesmente vai pegar a guia de pagamento, pagar mais 15%. Como que eu faço isso, Beatriz? Você pode ligar para um 35, tá bom? Só você ligar, você fazer o requerimento. Mas, Beatriz, a sua opinião como advogada é vantajoso ou não? Olha, em alguns casos, sim, em outros, não. Quando não é vantajoso? Por exemplo, chega um cliente aí no seu escritório, ou você, cliente, chega no escritório de advogado e quer contribuir, quer fazer essa contribuição complementar, essa contribuição a mais aí de 15%, de forma retroativa. Em alguns casos, gente, não compensa, tá? Não compensa. Como você vai saber que não compensa ou não? Você tem que procurar um advogado especialista em direito previdenciário e fazer esse cálculo para você, tá bom? Então, nesse cálculo, você já vai conseguir ver se é vantajoso ou não você contribuir de forma retroativa, porque, gente, às vezes não é vantajoso. Às vezes, assim, é um valor irrisório. Então, não é vantagem você fazer a contribuição complementar de 15%, tá bom? É sempre bom vocês se atentarem a isso. E é por isso que eu sempre recomendo aqui em todos os meus vídeos que vocês procurem um advogado especialista em direito previdenciário para auxiliar vocês. Mas é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, eu vou pedir imensamente para que vocês curtam, se inscrevam no meu canal para receber mais dicas. E também, gente, não deixem de me seguir lá no Instagram. No meu Instagram tem inúmeras e inúmeras dicas para vocês.